Vamos saber como usar o irudóide e o hipogloss para fazer um creme tira-rugas. Coloque um pouquinho de cada pomada na mão e a mesma quantidade para as duas pomadas, um tanto que seja suficiente para você aplicar onde achar necessário. E você vai mesclar as duas pomadas antes da aplicação. Normalmente uma quantidade do tamanho da ponta do dedo é suficiente para o rosto todo. A mistura das pomadas deve ser feita todos os dias, na hora da aplicação. Se deixar a mistura já pronta, pode oxidar, ou seja, vai perder as vitaminas e perder o efeito. Depois é só aplicar nas regiões que você quiser, por exemplo, no bigode chinês, na região dos olhos. Atenção para não esquecer de aplicar na parte superior dos olhos também, testa, enfim, onde você quiser tratar manchas e rugas. Você aplica e deixa a pele absorver. É importante que seja aplicado todos os dias. Assim, em 10 dias você já consegue notar uma diferença na sua pele.